Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje, vou estar trazendo pra vocês um tutorial que me pediram aí Que é muito simples na real, como vocês estão vendo no título aí Eu vou ensinar vocês a como ativar uma conta como principal Se você por acaso usa a do seu amigo, usa a gold do seu amigo Se ele compartilha os jogos dele com você Então pra esse vídeo, eu tô aqui pra ensinar vocês aí a como compartilhar a sua conta Então, primeiramente, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda a gente apoiando aqui o canal É muito simples, depois você clicou no like, depois você clicou no se inscrever-se Eu vou passar a vinheta e nós vai lá pro vídeo, então bora lá Bom galera, seguinte, é muito simples, tá? Primeiro de tudo, você vai ter que ter adicionado a conta dele, tá? Eu vou dar o exemplo aqui da minha conta A minha conta, vamos dizer assim, que é essa conta que eu estou usando aqui agora Com a minha fotinha aqui do lado E eu vou clicar aqui em adicionar e alterar E vou adicionar, vai, por exemplo, a minha outra conta Impact Aí eu adicionei a minha conta, pronto, já que vocês estão vendo ali Está na outra fotinha, tá? Eu vou usar essa conta aqui como principal, tá? Vamos dizer que essa conta aqui tem gold, tem os jogos, que é do meu amigo, por exemplo Eu vou usar ela aqui pra deixar como principal e vou jogar naquela com o simbolozinho amarelo, tá? Então, vocês tem que entrar na conta, vamos dizer agora, do seu amigo A que você quer colocar como principal E é muito simples Você vai clicar no mesmo menu, né? Que você clicou Você vai aqui na fotinha Configurações, tá? Depois que você clicou em configurações Você vai ser redirecionado pra essa tela, tá? Você vai clicar pro lado aqui E vai clicar em personalização Depois que você clicou ali Vai te aparecer essas opções aqui E aqui embaixo, aqui, ó Vocês vão ver meu Xbox principal Vocês vão clicar aqui Meu Xbox principal E você vai ver que vai estar aparecendo aqui pra você definir este Xbox como principal Então, eu vou clicar aqui, ó Em definir Ele vai aparecer isso aqui Outras pessoas da sua casa poderão jogar os seus jogos E desfrutar os benefícios da assinatura Xbox Live Gold e Game Pass Mesmo quando você não estiver na conta Então, é isso que a gente quer Que essa conta aqui, ela fique no teu console Mas ela fique em segundo plano Pra você não ter que entrar na conta do seu amigo Do seu parente Enfim, de quem seja que você esteja roubando Que eu sei, eu te conheço Eu sei que você tá furtando nele Mas, enfim, não importa E é isso, pra gente não ter que entrar na conta dos indivíduos, né? E não atrapalhar a jogatina dele Então, a conta dele vai estar como principal aqui E a gente vai poder jogar E lá, no console dele Como ele joga na conta dele Ele joga na conta dele Ele não precisa estar com a conta dele como principal Você só precisa estar com a sua conta como principal Se você for jogar numa conta secundária Que é, no caso, o que a gente vai fazer aqui Então, clicou em definir este Xbox como principal Ele vai carregar E já vai dar pronto E é simples, galera É muito simples Faça e rápido Vocês me perguntaram como é que fazia É isso aqui, tá? Se você tá querendo emprestar a sua conta pro seu amigo, mano Lógico, saiba pra quem você tá emprestando, né? Pra ele não roubar a sua conta Mas é uma maneira muito simples Como agora o que eu faço, né? Depois que eu ativei a conta como principal Eu posso sair da conta dele aqui já Eu clico em sair E pronto Voltei pra minha conta principal Aqui, ó Minha conta como principal Tá bem aqui, ó Tá vendo o simbolozinho que mudou E agora Eu posso jogar Todos os jogos daquela conta Sem ter que precisar entrar naquela conta, né? Então é muito simples A Gold já está sendo compartilhada comigo A Game Pass Tudo que tem direito E é isso, galera O videozinho Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Se inscreva no canal Pra ajudar sempre a gente aí E tamo junto É nóis que tá, nóis que fica Abraço por trás Beijo no popote E fuiê